Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Gabriela Marcinichin, sou psicóloga, sou coaching e também sou professora. No vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre como ter foco para melhorar os seus estudos. Lembre que você precisa ter um espaço, um espaço, um lugar especial aí na sua casa. Isso ajuda o seu cérebro a associar que aquele é o momento, aquele é o lugar para você estudar. Lembre de trocar de roupa, de colocar uma roupa própria para o estudo, não ficar de pijama, não ficar alagado, porque isso ajuda o seu cérebro a ser condicionado ao estudo. Lembre de planejar, de ter um objetivo, uma meta. Então vou estudar 30 minutos esse assunto específico e nesses 30 minutos se dedique a isso, porque é muito mais fácil você ter foco se você tem um objetivo, se você sabe aonde você quer chegar. Não esqueça disso. Lembre que o nosso cérebro faz foco por um determinado período de tempo. É muito mais difícil você manter o foco quando você ultrapassa os 30 minutos. Então 30 minutos, estudou, focou? Faz uma pausa, toma um café, sai, se distrai e volta que o teu foco vai estar com certeza muito melhor. O seu cérebro vai responder melhor a isso. Então não esqueça de fazer pequenos intervalos. Lembre que quando você estiver estudando, imagine que você está ensinando alguém. Isso movimenta muito mais o seu cérebro e faz com que ele fique muito mais focado e muito mais concentrado naquilo que você está estudando. Então fica muito mais fácil você se manter ali, concentrado naquilo que você está fazendo. E isso vai te ajudar a estar mais presente, a estar mais ali. Deixe o seu celular de lado. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, celular é um pouco viciante, né? Uma dica é você baixar um aplicativo chamado Forest. O que esse aplicativo faz? Ele faz com que a árvore cresça se você não mexer nele. Então é um estímulo para o seu cérebro. Se você não mexer no seu celular durante aquele tempo, a árvore cresce. Se você mexer no celular, a árvore morre. Eu sei que parece um pouco bobo, mas para quem está acostumado a jogar alguns jogos, vai perceber o quanto que isso é estimulante e o quanto que isso vai ajudar realmente você manter focado nos seus estudos. Experimente. Outra dica que eu sempre uso para mim e que pode ser interessante sim para você é ter uma folha de distrações. O que é isso? É ter uma folha do lado e toda vez que você pensar em alguma coisa, por exemplo, ah, tenho que comprar tal coisa, eu preciso consertar isso na minha casa, eu anoto nessa folha de distrações. Para quê? Para que eu retome rapidamente o foco para aquilo que eu estou fazendo. Com isso, eu consigo ir eliminando essas distrações que vêm no meu cérebro corriqueiramente. Quanto mais eu anotar, mais o meu cérebro vai entender que não adianta eu ficar tendo pequenas fugas e isso vai existir cada vez menos. Outra coisa que é importante a gente fazer é cuidar do interno, que é na nossa mente e do nosso corpo. Fazer exercício, se alimentar direito, dormir bem. A meditação também é uma coisa que ajuda muito no foco. Porque o que é meditar? Prestar atenção em uma única coisa. Preste atenção no ar que entra no seu corpo, no ar que sai do seu corpo. Isso é ter foco em uma única coisa. Tenho certeza que isso também vai ajudar você a aumentar o seu foco. Um abraço e até a próxima! As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons. CC BY NCSA